Música No moço amado Cabrera O inocente foi condenado Sem nenhuma compaixão Uma coroa de afios Em sua cruz foi glória Minhas irmãs foram travados Na cruz Contra a linha Jesus ali passou Por você e por mim Tudo Poder Com seu rosto Desfigurado Como um morreiro sofreu Calado Tudo Amor Quero Pensa 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 Qual passado a minha vida Já tudo ali passou por fazer dormir Tudo tudo morreu Com seu rosto desfigurado Como um bordeiro solteu calado Tudo tudo morreu Fora a luz de sacrifício vivo Jesus, Senhor, para nos salvar Seu santo e vencedor Após Jesus ter expirado O seu corpo de marinho de sangue de paz E numa circundura nova O meu pés, Senhor Mas ao terceiro dia Há um tremendo a coração Sim, a coração Quando você abriu Quando você abriu Jesus Jesus Ele é meu Jesus Jesus Ele é meu Jesus Ele é meu Ao terceiro dia A morte Ele venceu Jesus Ele é meu 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 Ele é meu Jesus Ele é meu Ele é meu Jesus 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 Ele é meu Ele é meu Jesus Ele é meu Jesus Ele é meu E aí